Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como fazer chamada com número privado no seu Moto G24 Primeiro passo, a gente entra no ícone de configurações, configurações não, desculpa, aqui ó, no ícone de fazer ligações Se aparecer o teclado, clica aqui pra tirar qualquer uma das opções que a gente tiver aqui, a gente clica nos três pontinhos ali em cima Configurações, você desce agora até a opção de contas para chamadas, clica aqui no seu chip, na operadora e tal E aqui agora você coloca a opção mais configurações adicionais, dá um clique aqui, espera ativar isso daqui, clica em identificação de chamada Coloca ocultar número, lembrando não ligar pra hospital, polícia, bombeiro, etc e tal Não fazer trote, porque se eles iam atrás, eles podem encontrar seu número e conseguir te rastrear, beleza? Então esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixe o seu comentário que ajuda bastante com o engajamento Um abraço a todos e até o próximo vídeo